Muito boa noite, paz e luz para todos vocês, mais uma vez com a permissão do nosso soberano Deus, aquele que pode todas as coisas, eu estou aqui com vocês nesta noite, mais uma vez. Eu quero hoje trazer para vocês um fato acontecido também no Monte Manaim, que é o Monte Manaim, é o lugar dos grandes milagres de Deus, não tem jeito, é o lugar dos grandes milagres de Deus, lá que o Espírito do Deus vivo faz as grandes operações. Bom, eu fui procurada pelo profeta que veio me pedir ajuda espiritualmente, para uma senhora que estava desenganada pelos médicos. Isso foi na cidade de Ribeirão Preto, parece Ribeirão Preto. Ela estava desenganada pelos médicos, ela estava condenada à morte, condenada à morte, já tinha sofrido três cirurgias, três, três cirurgias, com câncer, os médicos dizem que não tinha, não tinha saída, não tinha solução. Ai meu Deus, não tinha solução. Quando o profeta me procurou, eu orientei, olha profeta, essa senhora ou alguém da família dela, precisa estar em Manaim, precisa estar no Monte de Manaim, ali no altar de Elias. E ela já tinha sofrido três cirurgias, essa senhora estava com câncer, essa senhora estava com câncer, ela estava desenganada pelos médicos, foi quando eu disse para o profeta, profeta, alguém da família dela, precisa levantar um sacrifício, o sacrifício é que gera o milagre, não é conversa não meu amigo. Preste atenção, o sacrifício é que gera o milagre. É, preste atenção. Jesus foi dado na cruz como o quê? Sacrifício. Sacrifício para nossa vida na cruz. Então, eu chamei o profeta e o profeta chamou aquele casal e disse, olha, vocês terão que sacrificar pela sua mãe, que era a mãe do rapaz, era a mãe do rapaz. Vocês vão ter que fazer o sacrifício pela vida da sua mãe. E aquele casal então, preocupado, muita luta, a Vanessa vai contar, ela vai contar a luta que foi, a luta que foi para fazer o sacrifício, eles não tinham, o filho já estava nervoso, vendo a morte da mãe dele, a contar chegar, e lá foi uma luta, foi uma guerra travada. Muito bem. Então, o rapaz, com muito custo, com muito custo, conseguiu o sacrifício. Conseguiu o sacrifício, chamou o profeta e falou, olha, profeta, eu já consegui meu sacrifício. E ele sacrificou na cidade onde ele morava. E o profeta, junto com ele, que era filho da senhora, aquela senhora no hospital internada, veio ao Monte Manaim, ele, o filho e a esposa, recebeu o ato profético. E aquela senhora já tinha operado três vezes, ela não aguentava mais uma operação, não aguentava. O médico falou, não tem jeito. Essas são três operações que ela já sofreu, um câncer, o câncer estava comendo ela. E chegaram ao Monte Manaim, para fazer o ato profético, não lembro mais a data. E veio o filho daquela senhora, a nora daquela senhora. Receberam lá no altar de Elias. Ela vai contar, a Vanessa vai contar. Receberam o ato profético, lá no altar de Elias. E foram-se embora. Foram-se embora. E nós vamos, vou chamar agora, coloque no ar aí, o depoimento, o testemunho forte, da Vanessa, daquilo que o Espírito de Deus fez, na vida da sogra dela. Foi no ar. Meu nome é Vanessa, venho dar meu testemunho de cura da minha sogra, que há três anos ela vem lutando contra o câncer. Ela fez três cirurgias no decorrer desses anos. E essa última cirurgia que ela fez, no dia que ela estava no centro cirúrgico, eu entrei em contato com o profeta Vinícius Campos, para pedir oração para ela. E ele nos orientou, que tínhamos que fazer um voto de sacrifício pela vida dela. Pois ela corria risco de morte. E que precisava ser urgente. E precisava também, a gente precisava ir ao Monte Bonain. E no decorrer disso, ela piorou. Teve complicações. E com infecção, ela precisou novamente voltar a fazer outra cirurgia. E teve que ficar internada na UTI em estado grave. Então, aí tivemos que correr. No momento, eu e meu esposo, nós ficamos muito apreensivos, porque nós não tínhamos de onde tirar. Mas mesmo assim, pedimos a Deus uma direção do que podíamos fazer. E naquela mesma semana, nós damos um jeito. E conseguimos entregar o nosso sacrifício. E foi entregue. E no mesmo dia, que foi entregue o sacrifício, minha sogra saiu da UTI. e foi para o quarto. E à noite, nesse mesmo dia, meu esposo foi olhar na conta dele, e ele recebeu uma ação da justiça, que estava na conta. E ele jamais imaginava que ia receber por agora. Então, foi bênção atrás de bênçãos. Recebemos a orientação que precisamos, ir ao Monte Manaim, pela Bispa Berenice Costa, através do profeta Vinícius, que nos acompanha. E nós fomos para Manaim. E lá foi feito um ato profético, para todas as quebras de demanda. E assim que retornamos de Manaim, Um dia depois que voltamos, a minha sogra recebeu alta. E o médico dela disse que ela melhorou milagrosamente. E nós sabemos que foi Deus através do nosso sacrifício de fé. E hoje ela se encontra bem, recuperada e curada em nome de Jesus. Deus, creia. O sacrifício gera milagres. É impressionante o resultado de seus atos proféticos. Perenice Costa, a profetisa do Brasil. A profetisa do Brasil. Está vendo aí? Está vendo aí? O que o Espírito de Deus fez na vida dessa mulher? Estava condenada à morte. Ela não tinha esperança. A Nora não tinha esperança. O filho não tinha esperança. Mas o sacrifício gerou o milagre. Quando aquele casal saiu do Monte Manaim, foram para a cidade deles. E lá chegaram, foram diretamente para o hospital. E lá eles tiveram a surpresa. Meu Deus do céu. Eles tiveram a surpresa. A mãe daquele rapaz que estava no CTI, estava fora do CTI. O milagre! O milagre! Aconteceu na vida daquela mulher. Meu amigo, minha amiga. Até para mim falar, é meio difícil, né? Porque a gente sabe daquilo que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Quando a pessoa crê e abre o coração. A pessoa tem que abrir o coração para Deus. Não para mim, não. Eu não curo ninguém, não. Eu sou apenas instrumento usado por Deus na vida daquele que crê. E aquele casal chegou na cidade deles. e eles tiveram uma surpresa muito grande porque a mãe dele, deixou a mãe dele no CTI. E quando chegaram lá, chegaram lá no hospital, a mãe dele estava fora do CTI, fora de perigo. E os médicos disseram, aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre, um milagre na vida da sua mãe. Dizendo para o rapaz. E ali, aquela senhora pôde sair do hospital, e depois de alguns dias voltar para casa. E hoje, aquela senhora está viva. Graças a Deus! Viva! Por causa do sacrifício que gerou o milagre na vida dela. O povo está perguntando onde eu encontro a profetisa Berenice Costa. Como farei para falar com ela? É impressionante o resultado de seus atos proféticos. Berenice Costa, a profetisa do Brasil.